E aí galera, suave? Bem, como eu disse pra vocês, esse ano o canal a gente vai dar uma mudadinha no que foi do ano passado porque eu não estou dando aula esse ano, então eu vou procurar também um formato que eu possa postar cotidianamente, aqui uma vez por semana, que não dê tanto trabalho pra fazer quanto as videoaulas, certo? Pra eu poder ter essa periodicidade e manter o conteúdo aqui no canal. Hoje eu preparei aqui um Daniel Responde de número 6, eu vou responder alguns comentários que fizeram em vídeos anteriores, Beleza? Vamos lá então. Bom, primeiro comentário da Valeria Reis que diz Estou cursando História, estou no primeiro ano da faculdade e estou ansiosa para o estágio. Você poderia fazer um vídeo falando sobre o estágio? Então, a minha experiência de estágio foi um pouco diferente do que é o padrão porque eu, no segundo ano da faculdade, eu consegui uma bolsa trabalho num colégio dentro da universidade onde eu ficava como professor substituto. Eu fiquei nessa bolsa trabalho durante toda a minha graduação, depois do segundo ano até o final e eu consegui aproveitar essa bolsa como estágio, então eu não fiz o estágio tradicional que geralmente as pessoas fazem. Então eu vou contar um pouco sobre essa experiência minha na bolsa trabalho e um pouco da experiência dos meus amigos no estágio mais tradicional. Então como que funcionava essa minha bolsa trabalho, bolsa de monitoria? Todo dia eu ia para a escola, no horário de aula normal, existiam duas situações. Se todas as salas estivessem com aula normal, eu ficava numa sala específica planejando aulas com aquilo que a gente chama de temas transversais, que são temas que não estão diretamente ligados ao currículo escolar, mas que podem ser inseridos de maneira transversal. Então, por exemplo, eu conversei com a galera sobre políticas ambientais, eu conversei com a galera sobre as eleições, sobre como funcionam as eleições, os cargos elitivos, coisas do gênero. Trocamos ideias sobre bullying, trocamos ideias sobre os conceitos filosóficos do amor, várias coisas do gênero. Como que acontecia então? Eu ia para a escola e preparava essas aulas. Caso algum professor faltasse por algum motivo, eu entrava em sala, independentemente de quem fosse o professor, de qual matéria ele dava, entrava em sala de aula com esses temas transversais para que os alunos não ficassem com aula vaga. Era um programa de assistência estudantil que a própria universidade fornecia. Eu recebia um valor X, uma bolsa de trabalho, e já ia ganhando experiência em sala de aula. Então foi um rolê bem legal. Aí no terceiro e no quarto ano da graduação, eu consegui utilizar dessa bolsa no meu estágio. Então, no terceiro ano, eu não cursei a disciplina de estágio. Eu consegui, digamos assim, abater ela por conta do meu trabalho que eu fazia no meu colégio. E no quarto ano, eu cursei a disciplina de estágio, participei das aulas, fiz um relatório final. Só que ao invés de eu seguir o estágio tradicional da galera, eu continuei com a minha bolsa de trabalho. E ao final das contas, fiz um relatório sobre como funcionava essa situação. Só que esse é o meu caso específico, um caso um pouco diferente. O que acontece geralmente no estágio é, no terceiro e quarto ano da graduação, os estudantes em dupla geralmente, então, por exemplo, você e mais alguém da sua turma, vão para uma escola e ficam acompanhando um professor ou uma professora da mesma disciplina que você estuda. Certo? Então, por exemplo, faça história, vai acompanhar professor de história. No caso da história, que tem ensino fundamental e médio, no terceiro ano, geralmente acompanha o professor nas aulas de ensino fundamental, e no quarto ano, nas aulas de ensino médio. Essa experiência do estágio, geralmente, ela é dividida em duas etapas. Primeiro, os estagiários vão para a observação. O que significa isso? Vão para a sala de aula junto com o professor ou com a professora que eles estão acompanhando e ficam na sala observando a situação de sala de aula e anotando. Anotando o que achar importante, aquilo que dá certo, que percebe que funciona na sala de aula, aquilo que não funciona, o comportamento dos alunos, enfim, certo? Vai depender de cada um da sua capacidade, aquilo que você valora enquanto observador. Esse é o primeiro momento. Vai para a sala de aula para ficar observando a situação em sala de aula. O segundo momento é o que a gente chama de regência, que esses estagiários vão se planejar para dar algumas aulas, como se fosse o professor. Então, vão planejar a aula, vão se organizar qual será o tema, quais serão os materiais didáticos utilizados. Geralmente, tem que seguir o livro didático, certo? No tipo de assunto, qual é o assunto que vai ser abordado, para não fugir daquilo que o professor que você está acompanhando trabalha. E nessa regência, geralmente, o estagiário vai ser avaliado pelo professor que ele está acompanhando, certo? Aquele professor que está com ele em sala de aula. E também pelos professores da disciplina de estágio lá da universidade, que estão organizando, que estão coordenando o programa de estágio. Grosso modo, é isso. O estágio está dentro dessas duas situações, observação e depois a regência. Eu não sei ao certo como cada professor reage com relação aos estagiários. Às vezes, se sente intimidado, às vezes, se sente incomodado porque é alguém que vai dar aula no lugar dele. E a gente, enquanto professor, geralmente a gente tem um pouco de egoísmo, digamos assim, de querer que as aulas aconteçam da nossa forma. Então, isso pode incomodar um pouco. Vai depender muito de como é a relação entre estagiários e o professor que ele está acompanhando. O pessoal que estudou junto comigo e fez o estágio dessa maneira, pelo menos a galera com quem eu conversei, falou que era muito tranquila a relação. Tinha uma relação boa com a professora que acompanharam. Falou que até mesmo nos momentos de observação, enquanto eles estavam ali em sala de aula para, teoricamente, só observar a situação, eles podiam fazer inserções, participar da aula. Então, depende muito da relação do estagiário com o professor que ele está acompanhando ali no estágio. Pelo menos, são essas as experiências que eu tenho para contar. Eu não sei se essa dinâmica muda muito de uma instituição para outra, mas dentro da história, na UEM, foi assim que funcionaram os estágios. Essa dinâmica de observação e de regência. E ao final da disciplina, como avaliação do estágio, geralmente é feito um relatório sobre todo esse processo. Como foi a observação, o que foi percebido, o que não foi, como foi a regência, quais foram os pontos percebidos na regência, prós, contras, enfim. Um relatório dessa atividade. Beleza? Outro comentário que eu selecionei aqui é do canal Educação com Amor. Diz o seguinte, Boa tarde, estou cursando pedagogia, mas ainda estou em dúvida se quero trabalhar com os pequenos ou com os maiores. Como decidir isso? Essa pergunta é muito boa e, sinceramente, eu acho que a única forma de você perceber o que você gosta mais é pela experiência. Eu, por exemplo, quando decidi ser professor, ainda lá no ensino médio, eu tinha para mim que a minha pira ia ser da aula para ensino médio, porque as discussões poderiam ser mais aprofundadas, porque a galera já ia ter uma certa bagagem que ia possibilitar a gente ter discussões mais interessantes e tudo mais, e tinha muito essa pira. Depois, quando eu comecei a dar aula, tanto na minha bolsa de trabalho, quanto depois, quando eu realmente fui para a sala de aula enquanto professor, eu comecei a pegar muito gosto em dar aula para os pequenos, porque fui percebendo a capacidade lúdica deles, a capacidade criativa que eles têm, que não é só aquela bagunça que a gente, às vezes, pensa que será, ou aquela aula pouco aprofundada. Muito pelo contrário, em diversos momentos, a galera que é mais nova teve uns insights que eu nunca vi uma galera mais velha tendo. E, por outro lado, eu também comecei a perceber algumas questões negativas com relação a trabalhar com o ensino médio, por exemplo. Então, o que eu tenho para dizer é, é muito da sua experiência. Eu acho que vale a pena você fazer os testes, né? Dependendo das oportunidades que você tiver, obviamente, mas não acredito que tenha como você saber logo de primeira, ah, eu gosto desse tipo de público, eu gosto daquele tipo de público. Eu acho que vale a experiência, vale o teste, e talvez seja uma coisa também que você muda ao longo da sua carreira. No começo, gosto muito de trabalhar com determinado público, depois vai se afeiçoando a outro público. Não sei, eu acredito que isso pode mudar ao longo do tempo. Não tem como a gente saber exatamente com quem a gente quer lidar logo de início. Acho que a experiência é o que pode dizer melhor para a gente, onde a gente se adequa mais, se sente mais à vontade, se sente mais desafiado, e isso pode ser uma coisa positiva, no sentido de, não, aquela sala ali, essa idade é complicada, mas eu topo o desafio, porque eu tenho que inovar, eu saio do comodismo, enfim. É uma questão de experiência, pelo que eu enxergo. Você vai descobrir o que você se identifica mais ou não, de acordo com aquilo que você vai vivendo. Por último, mas não menos importante, nós temos uma pergunta aqui do José Lucas. Ele pergunta, Esse lance da insegurança, ele é complicado. Eu me lembro uma vez que eu estava no corredor, conversando com uma amiga, e ela estava prestes a fazer a regência dela do estágio. E ela estava com uma porrada de anotação, assim, no caderno, e preocupadíssima se ia conseguir lembrar de tudo que tem que falar, se ia dar conta de todo o conteúdo, se não ia. Aquela insegurança natural de quando você vai fazer uma coisa que você nunca fez. O que eu tenho para dizer é, essa insegurança, ela é comum, ela é natural de quando você não está acostumado a fazer alguma coisa. Aquela primeira vez que você vai entrar em sala de aula, aquela primeira vez que você vai dar uma aula, sempre rola essa dúvida, essa incerteza com relação ao seu trabalho. Eu acredito que seja uma coisa natural. E com relação a, ah, eu não vou conseguir dar uma bola, eu não vou conseguir tirar uma dúvida de um aluno. Então, às vezes a gente não consegue mesmo. Às vezes a gente não consegue passar a mensagem que a gente gostaria de passar, às vezes a gente não consegue fazer o diálogo que a gente gostaria de fazer. Isso acontece. Tem algumas coisas que eu acredito que podem ajudar. Uma delas é deixar o aluno falar. Muitas vezes a gente quer já responder a dúvida do aluno, sem nem dar o espaço para o aluno fazer a pergunta, expor a dúvida dele. Isso é ruim. O que eu acho bom é deixar o aluno falar, tentar de fato se colocar no lugar do aluno, compreender a realidade dele, para que assim a gente possa, a partir da realidade dele, dialogar e levar essa compreensão que a gente está tentando trabalhar ali, levar o conteúdo que a gente está tentando trabalhar ali. Outra coisa interessante também é utilizar dos próprios alunos. Às vezes você está em uma sala de aula e alguns alunos entenderam o que você está querendo dizer, o diálogo aconteceu, e com outros alunos não. A dúvida está batendo ali, está difícil de se comunicar. Às vezes é interessante dar o espaço para que os alunos se ajudem. Porque pessoas ali da mesma idade, mais ou menos da mesma situação de vida, com relação aos interesses, com relação aos medos, com relação à cabeça que tem naquele momento, elas podem dialogar melhor do que com você, que tem uma certa distância de idade, de perspectiva de vida e coisa do gênero. Então, às vezes, utilizar dos próprios alunos para que esse diálogo possa acontecer facilita a compreensão daquele aluno que talvez esteja tendo uma dúvida ali. Agora, uma coisa que eu acho importante é entender que nem sempre você vai conseguir passar todo o conhecimento que você tem, você nem sempre vai conseguir gerar todo aquele diálogo, aquela dinâmica que era esperada, faz parte da vida de professor. Eu fiz um vídeo sobre frustração, vou deixar nos cards aí, e eu comento um pouco sobre isso, que às vezes a coisa não vai. Não que você tenha que se acomodar e falar Ah, então dane-se, também é assim. Não, muito pelo contrário. Esses momentos que não funcionam, que o diálogo não acontece, na minha perspectiva, tem que ser analisado para você futuramente poder melhorar a forma como você trabalha. Mas é importante entender que em alguns momentos realmente a coisa não vai rolar. Em alguns momentos a coisa vai ser difícil mesmo, e é um bom momento para refletir e repensar as práticas. Não precisa ser um motivo para abandonar a carreira ou alguma coisa do gênero. Então eu acredito que uma forma de buscar dar uma boa aula é deixar o aluno participar mesmo, dar espaço para que o aluno faça a aula também, junto com o professor. Não é sobre o professor, é muito mais sobre o aluno e sobre aquele momento de troca. Tem que dar espaço para o aluno se expressar, tem que dar espaço para que o aluno seja sujeito da aula também. Assim, acredito que é uma forma mais inteligente e mais proveitosa de utilizar da aula. Beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Um Daniel Responde. Espero que tenha conseguido esclarecer as dúvidas colocadas nos comentários. Se você aí que está assistindo tiver mais alguma dúvida, fica à vontade para comentar aqui embaixo. Se tiver também alguma sugestão de conteúdo, coisa do gênero também, fica à vontade. Bora trocar uma ideia, ok? Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal para acompanhar o meu trabalho e compartilha para a galera se você acha que esse é um papo interessante de se ter. Beleza? Se você quer acompanhar o meu trabalho, você se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Um beijo no coração e um aperto de mão sincero. Falou!